Bom dia galerinha, aqui é o biólogo Lincoln, mais uma vez estou aqui na Serra da Canastra aguentando algumas fotos né, vou trocar falando um pouco eu estava andando aqui, faz tempo que eu já fiz esse vídeo, então eu vi com fruto aqui e resolvi fazer de novo quando a gente andar assim, é muito difícil a gente querer achar alguma coisa só realmente quase pisando em cima aí estou eu andando aqui, prestando atenção nessa Serraça bem diferente aqui que eu achei incrível pisando aqui e tal, deixando essa florzinha muito bonitinha me depara com o que que eu vou pisar, fruta de Tartu a Prado, a Pradoz é brevíssima, vocês estão vendo ela aqui alguns frutos dela, já até meio passados já tenho aqui um fruto até mordido já de algum animal provavelmente formiga então tenho aqui um punhadinho dela aqui ó na minha mão, olha que beleza um já seco com a semente aqui ó olha que interessante então estou aqui, estou aqui no chão e pegar essa aqui e dar uma limpada né então essa aqui é a fruta de Tartu né Pradoz é brevíssima, é muito apreciado por colecionadores respondendo algumas dúvidas você vê uma planta dessa aqui, ela vai até por aqui essa redondeza, ainda é uma planta jovem, pequena é até ali na frente, ainda é o mesmo indivíduo ah, mas eu posso arrancar esse negócio aqui e plantar? primeiramente que não pela legislação você não pode ficar fazendo isso não pode arrancar a planta assim exceto se for com intuito de pesquisa e intuito de autorização segundo, eu posso pegar esse frutinho e fazer sementinha e fazer mudinha? ah, você pode, você vai se importar com isso já que também é proibido coleta de frutos, tá? então estou aqui numa reserva particular com autorização pra coleta na verdade é só, passei aqui estou fotografando e fazer um levantamento florístico aqui, né essa aqui já é a linha de a sede da alta propriedade a ponta da círcula é a mesma propriedade até lá embaixo da cachoeira vamos lá mesmo que você arranque não vai conseguir fazer o pegamento porque seria como se fosse galhos enterrado então você não vai ver se tem um radicular você vê esse sistema de... de fogo um sistema superterrâneo muito bem complexo muito bem estruturado então você não conseguir ir o modo mais fácil mesmo é você realmente pegando uma frutinha uma sementinha e plantando, tá? e o pessoal gosta muito é muito apreciado por colecionadores mas ó, se você for plantar esse negócio e não for com o peso aqui ó não tenta não, viu? não vai dificilmente não é impossível mas bem difícil provavelmente esse tipo de ambiente aqui ó você tem que manter sempre parecido ou seja, um ambiente bem iluminado muito sol um solo bem drenante, né? apesar que o sol tá ruim porque deu uma chuva esses dias bem forte aqui e... paciência porque é uma planta muito, muito lenta então as plantas de cenário geralmente são muito lentas e as pessoas querem uma coisa logo querem frutificando é por isso que você não encontra no mercado também já é dificílimo ver isso aqui é muito raro ver essa planta frutificando e quando vejo frutificando por ser saborosa obviamente os animais consomem a muito rapidamente aqui por sorte não se consumiu provavelmente pelo tempo de chuva acabou disparsando o cheiro e os animais não encontrar tão facilmente certo? bom, qual que a gente tá andando aqui vamos ver o que eu encontro qual que seria o levantamento de flores que eu estou fazendo aqui na reserva da unidade de Itabia tá? obrigado, siga o meu canal, hein? beleza? mistério do cerrado vamos lá, hein pessoal? vamos lá, vamos lá